O zagueiro Marcelo Benevenuto acionou o Botafogo na Justiça do Trabalho cobrando R$ 1.610.160 em dívidas trabalhistas, entre verbas recisórias e multas. A informação é do site Esporte News Mundo. O processo foi ajuizado nesta sexta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e a 20ª Vara do Trabalho do Rio será responsável por julgar o caso. A primeira audiência entre as partes foi marcada para 19 de fevereiro de 2024. Profissionalizado no Botafogo, Marcelo Benevenuto deixou o clube em 2021, rumo ao Fortaleza, primeiro por empréstimo e depois negociado em definitivo. O zagueiro fez 142 jogos pelo Glorioso e marcou 6 gols. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.